Deixa eu ver aqui, ó, tirar dano da parede. Ah, outra parada muito boa também. Eu deixei esse highlight aqui de exemplo pra vocês, que é quando você estiver rushando com a tática. Quando tá rushando com a tática, o cara construiu uma boxe, você pode tirar o dano da parede dele com as armas que você tem. Com a tática, com a M4, com não sei o que, até você chegar lá. Então eu vou mostrar pra vocês verem aí como é que funciona. O cara se roquetou. Só que ele tinha peixe, tá vendo? Ele comeu dois peixes, mas beleza. Eu tento invadir. Eu nem sabia que essa parede era a minha. Ó. Viu? Eu tô de longe. Tá vendo? Calma que eu vou voltar. Deixa eu só matar ele. Ó, vou voltar pra vocês verem. Ó, ele tava aqui, certo? Ele tava aqui, ó. Aí ele fugiu. Ele saiu daqui e foi pra outra boxe. Então, pra eu não perder tempo, pra chegar lá e picaretar, eu estando de longe, já vou tirando o dano da parede dele. Aqui, ó. Dando um tiro de shotgun. Dou um tiro de shotgun. Em sequência, eu dou tiro de M4. Não, tava de AK. Pra já, tirando o dano dela, tá vendo? Aí eu não consigo substituir ali, já vou pra outra parede e faço a mesma coisa. Dou um tiro de shotgun. Tá vendo? Dou um tiro de shotgun. Pra diminuir um pouco o dano dela. E quando eu for dar uma picaretada, vai ficar mais fácil pra roubar. Só vou ter que dar duas picaretadas. Agora eu só preciso dar mais uma. Entendeu? E ó. Pode perceber que eu não dou as duas picaretadas em sequência. Eu não dou uma, duas. Eu dou uma picaretada, troco pra arma, pra ver se ele vai abrir. Ele não abriu. Aí eu dou a segunda picaretada pra tentar substituir. Entendeu? E eu consigo substituir e mato. Então é isso que você tem que começar a usar. Aproveita o dano da shotgun. Tipo, a tática. Aproveita que ela tem oito munições. E começa a spamar tiro nas builds dele. Pra diminuir o dano. E fica mais fácil de você quebrar, destruir, etc. Entendeu? Isso funciona demais. Eu tô usando muito isso. E aconselho vocês a usar também. Tchau. Tchau.